O que é algo na natureza ou no planeta que é totalmente autossustentável? Uma floresta é totalmente autossustentável. O trabalho agroflorestal inspirado nesses organismos naturais que se resolvem sozinhos, que não precisam de nenhum aporte externo, eu acho que é uma grande inspiração. Eu acho que dá para a gente criar muita abundância sem destruir o planeta, realmente prosperando junto com ele. É mais do que produzir orgânico, é como fazer uma floresta produtiva, achar o nosso papel, o ser humano que o Ernst sempre fala, qual é o nosso papel no ecossistema? E como a agricultura, que é uma das principais atividades responsáveis pelo impacto ambiental, ela pode contribuir no melhor uso da água, na melhoria do solo ao longo do tempo, que também possa agregar aos serviços ambientais. E aqui eu acho que a realidade é interessante porque é uma realidade de uma grande propriedade, uma propriedade que está estruturada como empresa. A gente sabe hoje que os grandes desafios ambientais, econômicos, eles são em grande escala. Então nós precisamos buscar soluções em grande escala também. O trabalho que está sendo realizado na Fazenda Toca é uma pesquisa aplicada de sistemas agroflorestais para larga escala, seguindo os princípios que o Ernst já vem trabalhando. E sempre todo esse trabalho nessa fazenda, para mim, é um trabalho de traduzir os princípios que desenvolvi manualmente, traduzir isso para áreas maiores ou grandes, aqui usando tecnologia e desenvolvendo tecnologia, porque parte vai ser para nos adaptar máquinas. Eu acredito muito nessa pesquisa que a gente possa aplicá-la, aplicá-la rapidamente, né? Uma coisa que eu sempre falei, e é um pouco o meu lema pessoal, é de pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Quando eu falei isso a primeira vez para o Ernst, ele falou, Estamos alinhados, senhor. Com poucos anos, espero chegar no ponto para poder plantar grão aqui dentro. Dizem que não é adequado, porque terra de areia não é para grão. Dizem que não tem capacidade de retenção de água e de nutrientes. Mas eu quero mostrar que vai ser um bom lugar. Por si, já estamos no caminho. A gente está num contexto de seca, que está crítico aqui nessa região, e a gente vê como o sistema, o manejo, tem contribuído para a resistência, a resiliência das plantas. Eles receberam, não irrigação, mas eles receberam matéria orgânica. Nesse caso, não é como no outro, que a terra está seca. Se não, aqui a terra está tudo úmido. Com outras palavras, elas têm um micro risa que é ricoscópico. Ou seja, ela chupa a umidade da atmosfera. Por isso elas são verdes. A gente pode observar na dinâmica da floresta, que existe uma inteligência aí da natureza. E isso é uma tecnologia que pode ser aplicada, quando a gente replica para um sistema de produção. São processos de vida que fazem com que aquele solo ficou úmido. A gente vê que ao longo do tempo, esse sistema vai produzir mais recursos do que consumir. E olha como eles cresceram. A água se planta. Não tem nenhuma dúvida, a água se planta. Olhar para as nossas áreas aqui, quando a gente vê ela prosperando, criando biodiversidade, dá muito prazer de ver. Eu acho que o Ernest traz muito esse revelar dessa inteligência da natureza, que é o que a gente quer se aproximar. Olha o que aconteceu. Isso é carbono. Isso é carbono. Eu tenho certeza que funciona. Os desafios são outros. Realmente é uma mudança de paradigma das pessoas. Tem que pensar um pouco mais sistemicamente. Todas as bananeiras, folhas abertas, sem irrigação, em terra de areia. Será que eles roubam água a ela? Não. Parece que eles estão trabalhando em conjunto. O que é importante do nosso sistema aqui é realmente provar que é possível fazer de uma forma que seja viável nas três pernas, econômica, social e ambiental. Daí eu acho que a gente vai estar fazendo algo que vai ser muito transformador. E nós vamos fazer. Pensar que dá para fazer sistema sem aporte externo, isso é uma grande quebra de paradigma. Mas o Ernest tem provado que é possível. E quando você fala o conceito, vai custar muito menos. Você começa a falar a linguagem de mercado. Se eu consigo casar o presente com o futuro, ou seja, eu trabalhar aqui dentro, economicamente viável, e ainda criar uma poupança, em vez de minerar o solo, ou seja, se a ecologia dá certo, a economia vai ser uma economia muito mais profunda e uma economia do futuro.